Querido ser de luz, essa canalização nos foi trazida pelo comandante Astas Chirá. Ele nos traz aqui uma possibilidade de acessarmos novos espaços a partir desses processos energéticos que juntamente com outros seres de luz, outros seres das estrelas e o Cristo cósmico está aqui sendo disponibilizado para vocês. Queridos e amados, eu vos saúdo. Trago para vocês uma mensagem de muita paz, uma mensagem de paz, da paz que está em cada um. Não adianta ficar buscando a paz fora de você, nos movimentos externos. Permita-se acessar o seu potencial e trazer para o seu corpo, para a sua realidade, para a sua vivência, para a sua experiência, essa paz que não é desconhecida, essa paz que você já conhece, mas que esqueceu como acessá-la. Neste momento, estamos aqui em um grande grupo de voluntários cada um está recebendo agora as ativações que estamos enviando para os seus corpos. Estamos enviando para os seus DNAs, para que possa, com mais facilidade, trazer a paz para a sua vida. todos os processos que fazemos são processos de expansão para que vocês possam, com mais facilidade, com mais rapidez, serem vocês mesmos, serem os seres que vieram ser para que possam, para que possam, cada vez mais, estar alinhados e conectados aos seus fractais de dimensões mais elevadas. Recebam diretamente da luz as informações que vocês já estão prontos para receber. cada um receberá de acordo com a sua condição. Cada um receberá de acordo com as possibilidades. Mas todos estão recebendo. Nosso convite é que se entregue a este processo de forma natural, sem querer controlar ou manter a mente ligada em tudo que está sendo dito, em tudo que está sendo falado. Apenas se entreguem e permitam que a energia circule o seu corpo, trazendo essas ativações. O Cristo cósmico está aqui conosco e a sua luz tão radiante e esplendorosa com toda a imensidão do planeta cobre a imensidão do universo. Receba esta luz esplendorosa no seu coração, nas suas células, no seu ser. Comete-se com isso no nosso adiantamento, depende de cada o Cristo cósmico que está nos trazendo a mensagem da paz, o avanço, do crescimento, das liberações, das possibilidades, esse Cristo que é puro amor. Receba diretamente nos seus corações, abençoe, intenciona em recebê-la, receber essa energia, recebam. Há muito sendo doado aqui, há muita energia fluente, circundando cada um de vocês. Há muita felicidade esperando. E ela já está matando a porta. há muita paz disponível que também já está batendo a porta. Muita harmonia está sendo instalada em todo o globo terrestre. A cada dia se acendem mais pontos de luz na malha cristalina pelos corações que são tocados pela luz e escolhem fazer a transição. Cada um que escolhe fazer parte deste processo está contribuindo para o todo. Lembrando a vocês que todos aqui têm este propósito. Vocês não têm noção do quanto contribuem quando se reunem ou se permitem fazer esses trabalhos. Quando se permitem receber mais da luz vocês não têm noção da expansão que conseguem experimentar neste momento. Vocês ainda não conseguem visualizar aquilo que acontece com cada um. Soltem-se. Permitam vivenciar a multidimensionalidade do seu próprio ser. Podem visitar outros espaços saindo do território conhecido e indo para a grandiosidade que está vos aguardando. Como é bom estar aqui testemunhando este momento de expansão. Como é grandioso esse momento em que a paz está sendo acionada no DNA de cada um, no coração de cada um. Eu vos saúdo, vos honro e vos digo, vocês não estão sós. Contem conosco do comando estelar. Eu sou Astaxirã, comandante da fronte estelar da luz e estou com vocês em todo o processo. Minha gratidão a você ser que se permitiu receber essas ativações à nossa gratidão. Pego nada, não tegrem essa energia nos seus corpos. Essa é apenas uma canalização corpos que são transmitidos nas nossas sessões energéticas, onde vocês se permitem receber mais dos seres de luz, dos seres das estrelas, para as suas ativações, liberações e alinhamentos com o seu ser essencial. Seja você que você venha ser aqui. Luiz.